Os seus olhos têm dono Assim falou um amigo meu Porém ele não sabe Que o dono dos seus olhos sou eu Doce olhar que me reluz E de desejos me seduz Estrela do anoitecer Que ilumina o meu viver Meu céu de beijos Nublado de paixão Chuva de desejos Caindo no coração Confio tanto nos olhos seus Pois sei que nunca vão deixar os meus Também não deixo os seus sozinhos Olho com todo carinho Eu quero sempre com você estar Na alegria ou na dor Toda manhã no seu beijo acordar Nesses seus olhos de amor Eu quero sempre com você estar Na alegria ou na dor Toda manhã no seu beijo acordar Nesses seus olhos de amor Meu céu de beijos Nublado de paixão Eu quero sempre com você estar Chuva de desejos Chuva de desejos Chuva de desejos Chuva de desejos Caindo no coração Confio tanto no coração Confio tanto nos olhos seus Confio tanto no coração Pois sei que nunca vão deixar os meus Pois sei que nunca vão deixar os meus Também não deixo os seus sozinhos Olho com todo carinho Eu quero sempre com você estar Na alegria ou na dor Toda manhã no seu beijo acordar Nesses seus olhos de amor Eu quero sempre com você estar Na alegria ou na dor Toda manhã no seu beijo acordar Nesses seus olhos de amor Os seus olhos tem dono Sou eu Tchau 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 Tchau